Se liga, a vida é só uma, o tempo é agora de fazer acontecer Positividade, pra ser de verdade A gente se encontra na rua, vê se não demora Eu quero pagar pra ver, sei que acredito Coração tranquilo A vida é mais que os olhos podem ver Eu canto alto pra não esquecer Tentar é mais que uma palavra Viver é sorrir e não se arrepender De somente ser, deixa a brisa te guiar Só hoje não quero ter hora Meu mundo é inteiro lá fora Tamo junto, hoje é festa Vem comigo, vem sem pressa